Internacional aumenta a proposta por Thiago Maia e fica muito próximo de acertar a contratação do jogador. Braga descarta empréstimo de Almusrat para o Flamengo, mas define valor do volante. Vaza novo manto do Mengão. Atacante Pedro responde perguntas na coletiva de imprensa direto dos Estados Unidos. E mais, Zico, maior ídolo da história do Flamengo, coloca a meta para a Gabigol. Essas e outras a partir de agora. No seu canal Raflamelo, cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito os nossos vídeos. Você que ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão inscreva-se. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rá, Flamelo 81, nossa gente, vem comigo, assista até o final, não pule isso que é uma parte, porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Olha, tem muita informação nesse vídeo e muitas imagens também para vocês acompanharem da atividade. Pela primeira vez, a imprensa foi liberada para filmar mais de 15 minutos. Olha, nós ficamos aqui quase uma hora filmando as atividades do Flamengo disponibilizadas para todos. A gente pode postar o material, não vai comprometer em nada a questão tática, o treinamento do Tite. Se foi autorizado é porque realmente pode postar. E a gente também não quer postar a parte tática. Isso aí é outra coisa. Mas o torcedor vai gostar e muito das atividades, porque nós tivemos aqui um trabalho de golzinho e tivemos também um trabalho de ataque contra a defesa. Tivemos golaços, hein? Gerson comandou a atividade, destruiu o novo capitão do Flamengo. E aí eu vou passar para vocês, porque durante os treinamentos dessa semana, nesse período que o Flamengo está aqui nos Estados Unidos, o Tite tem utilizado um meio-campo composto por Pulgar, Gerson, Arrascaeta e Nicolas Zina Cruz. O Nico tem alternado aí de posição com o Gerson, tem atuado aí como ponta-direita, segundo homem do meio-campo, algumas situações de treino para a gente mostrar aqui para o torcedor rubro-negro. Já, já a gente vai trazer as imagens, mas antes a gente chega aqui com as informações. Tem também um novo manto do Mengão que vazou, rapaz. O Pedro teve ontem no jogo do Cleveland Cavaliers contra o Orlando Magic. E aí ele tirou uma foto aí com o craque do Cavaliers, com a foto que a Adidas vazou. A própria Adidas vazou o novo manto do Mengão. Vocês vão acompanhar agora na tela. Aí, vocês estão acompanhando a imagem do Pedro com o astro do Cleveland Cavaliers, o Donovan Mitchell. E aí, o que você achou do novo manto do Mengão, hein? Deixe aí nos comentários, sua opinião é muito importante. A camisa já com os patrocinadores. Essa camisa número 1 da temporada 2024 do Mengão. Mais uma informação para vocês. Direto do Oceola Heritage Park Stadium, diretamente dos Estados Unidos, onde o Flamengo está realizando a atividade, o Internacional de Porto Alegre enviou uma nova proposta para ter o Thiago Maia. O volante treina nesse momento no CT Jorge Launin Durubu, junto com o zagueiro Pablo, que vem se recuperando de uma tendinite no joelho. O Thiago aguarda aí as definições para resolver a questão do seu futuro. Essa proposta que chegou ao Flamengo é próxima dos 4 milhões de euros. A primeira proposta do Internacional era de 3 milhões de euros. O Flamengo recusou. 4 milhões de euros tem negócio. Curiosamente, é o mesmo valor que o Flamengo investiu na compra dos 50% do atleta, alguns anos atrás. Os outros 50% de Thiago Maia pertencem ao Lille, da França. E aí, nação Roubro Negra, o que acha dessa venda do Thiago Maia? As negociações estão chegando ao fim e o Flamengo está muito próximo de sacramentar a saída do volante Thiago Maia para o Internacional de Porto Alegre. Foi um pedido do técnico Eduardo Cudê. Essa negociação está bem próxima de ser finalizada e o Flamengo já conta agora com 4 milhões de euros. Algo muito próximo aos 4 milhões de euros, sendo que o Flamengo só tem direito a 50% do atleta. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa negociação. É um bom negócio para o Mengão? Thiago Maia está aguardando aí para definir logo o seu futuro. Informação nova, Rafla, sobre Almus Ratti. A equipe do Braga, segundo o próprio presidente, nos passaram aí informantes... Antônio Salvador. Antônio Salvador não aceita emprestar o jogador para a América do Sul. E aí? Ou seja, o empréstimo já está descartado. Para o Olimpiakos não, tá? Para o Olimpiakos não. Mas para a América do Sul, sim. Mas existem valores que a gente vai passar agora, informação recebida nesse momento, de uma possível venda do atleta. Eles querem receber, no caso de uma equipe brasileira, a expectativa deles é de pelo menos 24 milhões de euros. O jogador é supervalorizado lá, é considerado um craque, é um jogador que a torcida gosta, e eles não querem se desfazer. Se forem por 24 milhões de euros, eles aceitam. Mas há uma condição, eles aceitam parcelar e também fazer aquela venda particionada, né? É verdade. Com metas alcançadas, no período de dois anos, o Flamengo pode pagar bem menos que esse valor, né, Papa? O Flamengo faria um parcelamento de 50%, de 12 milhões de euros, e os outros 12 milhões restantes seriam metas nos dois primeiros anos. E o Flamengo iria comprando pedaços a mais do jogador até chegar perto dos 100%, tá certo? Essa informação é para o Brasil, para o Flamengo, é para a América do Sul, apenas venda, Rafa Melo. É, perguntar ao torcedor aí que está acompanhando a gente se vale a pena o investimento. O jogador é bom, né, Papa? Vamos ver aí, vamos ver. O que o Flamengo vai fazer. Eu acho que o torcedor, né, que já pesquisou, já viu que é um grande jogador, apesar de ser um jogador aí de um futebol que não é tão famoso, né, da Líbia, né, e é um craque líbio, mas é mais um jogador, vale lembrar, é mais um jogador estrangeiro. O Flamengo está de olho no Domingos Duarte também, que é estrangeiro. O Arrascaeta, a não ser que o Flamengo esteja contando com a cidadania do Arrascaeta. O Arrascaeta já é brasileiro, já é carioca. Sim, mas tem que estar oficializado. Então, o Flamengo já tem seis gringos no momento, o Almusrat seria o sétimo, ou o Domingos Duarte, o zagueiro, que está bem perto, também seria o sétimo. Mas com a situação do Léo Ortiz, Rafa, de repente, eles podem desistir aí em cima da hora do Domingos Duarte, tudo é possível, e o interesse no Almusrat é real. É real. E aí, torcedor, deixa aí nos comentários se vale a pena esse investimento no volante líbio, que tem quatro temporadas no Braga e tem um longo contrato ainda pela frente. E a gente revelou aqui também o interesse do Olimpiakos, da Grécia, nesse jogador. É, o Olimpiakos, há o interesse do Carvalhal, inclusive, que está lá. Carvalhal trabalhou com ele no Braga. Pediu a ele que vá, e aí o empréstimo... O Olimpiakos tem um ótimo relacionamento com o Braga, contratou jogador deles recentemente. Então, o que acontece? É mais fácil, por eles se conhecerem ali, já terem negócios recentes em andamento, o Braga emprestar para o Olimpiakos. Para cá, para a América do Sul, a informação que chega é que eles não querem, a não ser que o Flamengo faça uma proposta alta de empréstimo monetizado, abatendo do valor da compra depois com obrigação de compra. Aí é possível fazer uma composição, né? O importante nessa parada é o network que os dirigentes fazem com o clube português. Já não é de hoje o interesse, né? O Flamengo que sentou com o presidente do Braga naquela ocasião, tentando a contratação do Carlos Carvalhal, o técnico português, e ficou um bom relacionamento entre os clubes, né, Paulo? Com certeza, com certeza. É isso. Informação espetacular, mais uma em cima do lance. Vamos com tudo. E o maior ídolo da história do Flamengo, Zico, colocou uma meta para a Gabigol nesta temporada de 2024. Eles participaram de um programa do Band Sports, e ele perguntou, Gabigol, quantos gols você fez na última temporada? Aí o Gabigol falou, quantos gols você fez em 2022? Aí o Gabigol falou. Aí o Zico chegou para o Gabigol e falou assim, olha, então eu vou estipular uma meta para essa temporada. Menos de 35 gols, não dá. O Gabigol riu, falou, tá bom, vou cumprir. Lembrando que o Gabigol está a 15 jogos sem marcar. Mas eu acredito na volta por cima do atacante do Mengão, ídolo decisivo. O Gabigol vai dar a volta por cima. Vamos com tudo, acreditar sempre. Terceira atividade do Mengão rolando por aqui. Você acompanha os atletas do Flamengo. os atletas divididos em grupo. Você acompanha, chegaram ali, Dela Cruz e Arrascaeta. E o Arrascaeta saiu do Bobinho. Vai frutar. Uou. Agora, Ala e Varela. Eita, Pulgar. Chutou, é gol. Pulgar sentiu a entrada do Varela. Ali de Ação, Gabigol e Wesley. Davi Luiz, chutou, é gol. Agora, Bruno Henrique e Vitor Hugo. Chutou, é gol. Agora, nós tivemos uma mudança na dinâmica. Matheus Bacchi ali, passando as orientações. E eu acho que vai ser ataque contra a defesa, hein? Ali o Fabrício Bruno. E aí, então, aí, um pouco de Davi Luiz, Varela, a Amore também. Vamos ver como é que vai ser a dinâmica. Fabrício, pode ir. Um a cada lado, sempre. Começou. Matheus Bacchi. Passou pro Fabrício. Cortou. Aí já começou, galera. Bruno Henrique. Partiu. Passou pro Fabrício Bruno. Boa, Fabrício. Já sai pelo lado e vambora. Agora é o Léo Pereira. Arrascaeta. E Pedro. Aí. Pedro, golaço. Que jogada. Aí, Tena Cruz e Matheus Gonçalves. Por cima. Matheus Barra, Varela. Cortou. Gabigui, Semolinha. Chutou. Chegou. Boa. Carbone, cortou de cabeça Pulgar e Gerson Gerson, que golaço Cobertura Enxutor, Davi Luiz cortou Agora Vitor Hugo e Alan Chutou, pegou Luiz Araújo e Bruno Henrique Vamos lá Chutou, pegou Para fora Pedro, 2019 foi uma das temporadas mais marcantes Para esse elenco Você chegou em 2020, mas muitos contarão essa história A temporada que começou aqui Na Florida, na Florida Cup Antiga Florida Cup E eu queria te perguntar O quanto é importante O Flamengo retornar aqui depois de 5 anos Fazendo essa pré-temporada A segunda parte aqui Disputando o FC Sears Vocês que já jogaram contra o Philadelphia O quanto é importante para você, para o grupo E se você espera que essa temporada seja um pouco parecida com aquela de 2019 Ah, tem sido, como eu falei, tem sido incrível essa experiência aqui nos Estados Unidos Para mim é a primeira vez aqui junto com o Flamengo E espero que a gente possa sim fazer um grande ano com grandes conquistas Mas a gente sabe que tem um ano longo pela frente A gente vai passo a passo Buscar a evolução, buscar o crescimento que a gente precisa E com muita humildade tentar os títulos que a gente tem pela frente Muito ambiente, a gente viu um vídeo do Tite muito emocionado Falando que gostou da atitude dos jogadores O garoto que estreou na lateral Acabou errando dois passos logo no começo Depois ele acerta, dá o passo para o Cebolinha Que sofreu o pênalti e você fez o gol E depois o Tite muito emocionado no vestiário Parabenizando o grupo Eu queria que você falasse a importância desse ambiente Nesse início de temporada Uma temporada que para o Flamengo vai ser de muita cobrança Porque no ano passado, infelizmente O Flamengo não conseguiu ganhar nenhum título Então a torcida está ansiosa por título nessa temporada Eu queria que você falasse sobre isso É, isso foi emocionante Para você ver como é o tratamento aqui Desde o jovem até o mais experiente Ele consegue inserir todos da mesma maneira A gente sabe que quando um garoto sobe da base Assim como todos aqui já foram um dia Ele sente um pouco o primeiro jogo A estreia, mas o Carbone a gente ficou muito feliz Porque durante a partida Mesmo ele errando as primeiras duas bolas Ele conseguiu ser um dos melhores da partida Para mim, no meu ponto de vista Ele foi um dos melhores Então a gente vê que ele tem uma Potencial para escrever a história aqui no Flamengo Então a gente ficou muito feliz por isso Pelo garoto que estreou Por todos eles que vieram aqui também participar dessa pré-temporada E vai ser mais um ano de cobrança Como sempre foi Desde quando eu cheguei aqui O Flamengo exige isso pelo tamanho do elenco Pela grandeza do clube também Pelo tamanho da torcida Tudo isso Então vai ser mais um ano que Sem dúvida nenhuma A gente vai entrar da mesma forma Querendo vencer Como sempre E o elenco está pronto para isso também Como eu falei Tem sido um início muito Um treinador Que consegue inserir todos No conceito que ele quer Na maneira que ele quer jogar Ele consegue treinar todos da mesma forma Então isso ajuda Tanto quem tem jogado mais tempo Quem tem jogado menos tempo Isso faz a diferença Consegue todos ali Perceber a ideia clara que ele quer Então facilita muito dentro de campo E todos estão muito contentes Com esse início Muito esperançosos também Espero que a gente possa Retribuir dentro de campo E dar o nosso melhor Para conquistar grandes coisas esse ano 4 anos como a Letícia estava lembrando Desde que você chegou 4 anos hoje Queria te pedir Para fazer um balanço Desses 4 anos Porque a gente sabe Que foi um período De altos e baixos Você teve que se provar Em muitos momentos E hoje você Titular absoluto Nesse momento com o Tite Um jogador de Copa do Mundo O Flamengo te permitiu Chegar a uma Copa do Mundo Aquele Pedro lá de janeiro de 2020 Imaginava tudo que você ia conquistar Que balanço você faz desse período? Ah, no Flamengo é amadurecimento A palavra que eu uso Pela passagem no Flamengo Amadureci muito desde que eu cheguei aqui Em 2020 Quando eu cheguei E vi o Flamengo Com muitos jogadores Vindo de um ano mágico Em 2019 Mas eu sempre falei Que era um elenco Que teria que dar o meu melhor Nos treinos, nos jogos Para conseguir manter o nível Conseguir elevar o nível E graças a Deus Eu consegui escrever Também meu nome na história Assim como todos os jogadores Que estão aqui Foram momentos difíceis Que eu passei Muitos, né Complicados Mas que eu consegui superar Graças a Deus Deus me deu muita força Para superar Os momentos difíceis Que eu passei Aqui no Flamengo Pude ir para a Copa do Mundo Onde o Flamengo Me proporcionou isso também Então sou muito grato Por tudo que eu vivi aqui Pelos momentos bons Pelos momentos ruins também Acredito que tudo Que eu passei Serviu de amadurecimento De aprendizado E hoje eu estou aqui Porque eu consegui superar isso Então fico muito feliz Por essa passagem Que eu estou tendo no Flamengo Que tem sido incrível Um clube que eu sempre amei Desde criança Então espero continuar Escrevendo a minha história Aqui e conquistar grandes coisas Mais ainda, né Passou por alguns momentos Complicados, né Na sua carreira Nos últimos anos Momentos de superação E hoje tem um treinador No Flamengo Que te conhece bem Gosta do teu futebol E chegou na seleção brasileira Também um treinador Que te conhece muito bem Gosta do teu futebol Isso de certa forma Facilita o teu trabalho Te motiva também Sei que voltar à seleção É um objetivo pra você também Ah, com certeza, né O Tite sempre me acompanhou De perto, né Nos clubes que eu passei E eu pude ir pra Copa do Mundo Com ele Então fico feliz também De poder participar Num clube Junto com ele Com a comissão técnica E o Dorival também Na seleção Fiquei muito feliz com ele Por ter chegado lá Sem dúvida nenhuma ali Ele iria chegar Pela pessoa que ele é Pelo trabalho que ele faz Nos clubes que ele passa Então Um treinador de excelente nível Mas a gente sabe que A seleção brasileira Tem que estar sempre Em alto nível Pra poder chegar lá Porque são muitos jogadores Que tem a condição De vestir a caminha da seleção E eu espero Continuar crescendo Elevando nível Pra se Deus quiser Voltar à seleção brasileira Na NBA Inclusive colocaram você Lá no telão Teve um momento super legal Eu queria que você falasse Um pouquinho Dessa experiência Se você curte muito a NBA E também Como foi o novo manto Que você já teve contato Com ele O que você achou? Foi uma experiência incrível É a primeira vez Que eu vou no jogo da NBA Foi uma experiência diferente Onde eu aproveitei o máximo Muita gente aplaudindo É, tinha muito brasileiro Na arena E foi muito legal Foi uma sensação incrível Poder ver de perto também Ele estava perto da quadra Então foi uma experiência Que eu vou levar Pra minha vida O NBA é um evento É uma competição muito grande Um nome muito grande Então fiquei muito feliz Por essa oportunidade E o manto novo É o que vocês viram Está bonito Espero que a gente possa Brilhar com ele esse ano Você chegou no Flamengo Há quatro anos Exatamente Nesse dia 23 Você foi anunciado Passou por várias fases Por aqui Em 2022 Você se consolidou Como titular Teve um bom ano Em 2023 E inicia essa temporada Já muito bem Queria saber de você O que você espera Pro ano de 2024 Do Flamengo E pessoalmente Pra você também Ah, eu prezo sempre O coletivo Em primeiro lugar Espero que a gente possa Voltar a conquistar Títulos Esse ano Tem tudo Pra 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 dar tudo certo Tem sido bom Início de temporada Como eu falei Com ideias claras Com a comissão técnica Que dispensa comentário Mas eu prezo O coletivo Espero que todos Possam estar no melhor No melhor ano Pra dar o melhor Pro Flamengo E individualmente É claro Tentar Fazer bons jogos Dar o meu melhor Fazer gols É o que eu espero O que eu espero fazer Esse ano Pedro Você termina o ano Como titular E começa Como titular Também Isso psicologicamente Ajuda o atacante Que sempre precisa De confiança Ali na frente Ah, como eu sempre falo No Flamengo Todos tem que estar Prontos Preparados Desde quando eu cheguei Lá Há quatro anos atrás Sempre falei isso Que aqui no Flamengo É um elenco Recheado De jogadores De qualidade E o Flamengo Ganha muito com isso Sem dúvida nenhuma É importante Começar o ano bem Começar o ano Fazendo gols Jogando Participando E espero Continuar assim Durante todo o ano